Nesse próximo dia 5 de junho, acontecerá em Brasília um seminário a respeito da aproximação entre o Mercosul e os países que integram a Aliança para o Pacífico. Um seminário realizado pelo Ministério de Relações Exteriores, com a parceria da Confederação Nacional da Indústria e no Ministério de Relações Exteriores, com o trabalho muito importante da Fundação Alexandre Guzmão. Um seminário que vai reunir diplomatas, representantes do setor privado, das universidades, políticos, com o objetivo de verificar há quantos andamos da nossa aproximação já iniciada entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. E mais, descortinar como avançarmos nessa aproximação em busca de uma integração cada vez maior. Os países da Aliança para o Pacífico, que são Chile, Colômbia, Peru, México, esses países, junto com o Mercosul, representam 90% da produção de toda a América Latina. E mais, são 470 milhões de pessoas. É 90% do investimento direto nos países da América Latina. Portanto, nós temos todo o interesse em nos aproximarmos cada vez mais, em uma aproximação econômica que vai além das tarifas. Nós já traçamos um caminho a ser percorrido que passa pela liberalização do comércio, a simplificação de todos os mecanismos burocráticos que afetam o comércio exterior, uma integração maior entre os nossos empresários, visando a termos a integração também das nossas cadeias de valor, com um cuidado especial para pequenas e médias empresas. Esta aproximação tem todo o apoio do governo brasileiro. Ela se insere na estratégia do atual governo de inserir o Brasil cada vez mais fortemente no mercado mundial, na economia mundial, atrair investimentos, buscar parcerias que poderão seguramente tornar a nossa economia mais competitiva, com mais empregos e melhor satisfação para o consumidor. E esse seminário é uma prova, uma manifestação concreta desse interesse do Brasil, do governo brasileiro, pela aproximação entre o Mercosul e a Aliança Fórum Pacífico. Bom trabalho a vocês, bom seminário. Bom trabalho a vocês, bom seminário.